A partir dos questionamentos e contestações que a psicologia da Gestalt fez em relação à psicologia tradicional e as abordagens dominantes, houve a possibilidade de desenvolvimento de novas formas de se pensar e de se fazer psicologia. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a psicologia humanista. Alguns psicólogos que não estavam contentes com as abordagens da época se fundamentaram na Gestalt e também nas filosofias próximas, como a fenomenologia e o existencialismo, para poder elaborar novas teorias. A psicologia humanista teve influência de Franz Bertano, que era um filósofo e teólogo que era contrário à psicologia divinte. Outro filósofo e teólogo que influenciou o movimento da psicologia humanista foi o austríaco Martin Buber. Ele distinguiu as relações estabelecidas com o mundo concreto. Para ele existe a relação eu-isso, que se dá entre uma pessoa e um objeto, e a relação eu-tu, que ocorre entre duas pessoas. Só que essa relação eu-tu é muito complicada de se atingir, porque exige uma grande aceitação e respeito. Então, geralmente, as pessoas estabelecem uma relação eu-isso. E por causa dessa possibilidade de existir uma relação especial entre duas pessoas, muitos psicólogos desenvolveram suas teorias humanistas, que valorizam a relação entre o terapeuta e seu cliente. As novas teorias tinham em comum o foco na possibilidade de mudança das pessoas e a busca de compreensão do ser humano como um todo, incluindo atitudes, valores, seus desejos, a experiência imediata, a experiência consciente, a liberdade, a convivência social, o desenvolvimento de seus potenciais e a criatividade como capacidade humana de superação das situações. A psicologia humanista teve início na década de 1930 nos Estados Unidos. Os primeiros e principais autores foram Abram Maslow, que foi quem fez pesquisas sobre motivação e autorrealização. E ele criou a hierarquia das necessidades, que é uma forma de classificar as necessidades humanas, desde as mais básicas, como comida, água e sono, até as mais elevadas, como a realização pessoal. Outro autor muito importante foi Carl Rogers, que criou a abordagem centrada na pessoa. É também chamada de ACP. O papel do terapeuta nessa abordagem é ajudar a pessoa a perceber os seus próprios sentimentos e necessidades para que ele consiga viver sem emprestar contas aos outros o tempo todo. E também aceitar a si mesmo. Porque uma das maiores necessidades humanas é ser aceito pelo outro. E para que isso ocorra, geralmente nós mudamos nosso comportamento para que ele se torne mais agradável para quem nós imaginamos que está nos julgando. Outra característica fundamental é que o terapeuta deve desenvolver e demonstrar no processo terapêutico a empatia. Empatia é um termo muito usado nas psicologias humanistas e significa a capacidade de perceber o sentimento do outro como se você estivesse no lugar dele, sem julgar e também o aceitando. Um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando sobre a empatia. Para quem quiser ver depois, eu vou colocar no final do vídeo o card. Outros psicólogos também estavam em busca de uma nova visão do ser humano fora dos determinismos ou que trouxesse a possibilidade de ultrapassar esses determinismos. Esses psicólogos deixaram a Europa e emigraram para os Estados Unidos sendo eles Jacob Levy, um médico psiquiatra que desenvolveu o psicodrama que é uma proposta teórico-prática que utiliza de teatro para atingir a sensibilidade das pessoas. Ele define como missão do psicodrama resgatar a espontaneidade e a criatividade e a sensibilidade das pessoas. Moreno criou teorias e técnicas de terapia individual e em grupo de debates para assuntos polêmicos, de mapeamento de redes sociais, de constelação e a partir do grande legado que ele deixou, muitas outras contribuições foram desenvolvidas. Outro autor foi Frederic Salomon, que também era médico, teve formação psicanalítica e chegou a dar aulas de psicanálise. Porém, as ideias dele eram muito diferentes das teorias de Freud. Então, ao criar a sua nova abordagem, ele manteve alguns conceitos da psicanálise, mas ele também incorporou diversas outras influências, como a psicologia da Gestalt, Martin Buber, conceitos médicos, zen budismo, meditação, entre outros. Para ele, o organismo está sempre em busca de equilíbrio. E quando esse organismo entra em desequilíbrio, surge uma necessidade. E essa necessidade obriga o organismo a interagir com o meio ambiente para que possa ser satisfeito. E outro autor foi Victor Frank, que foi preso pela polícia nazista e passou por três campos de concentração. Ele perdeu absolutamente tudo o que tinha e seus familiares. E a partir dessa experiência trágica, ele elaborou a sua teoria própria, a logoterapia, que é uma abordagem que busca desenvolver o sentido da vida das pessoas que está sendo atendida, da pessoa que está sendo atendida. Frank diz ter sido o seu sentido da vida que o manteve vivo durante essas situações extremas que viveu. Então, ele desenvolveu essa forma de psicoterapia que se procura, através das escolhas de cada um, o sentido que a vida e as coisas da vida tem para a pessoa que está sendo atendida. Descobriram o porquê a pessoa quer viver é fundamental para a saúde psicológica. Então, as psicologias humanistas resgatam a visão de mundo propagada na Antiguidade por Heráclito, que era aquele filósofo pré-socrático que dizia que tudo muda o tempo todo, que nada permanece. No final do vídeo, vou colocar um outro card também de um outro vídeo que nós falamos sobre o Heráclito. Os autores da psicologia humanista foram os primeiros a divulgar a ideia de que as pessoas são capazes de enfrentar seus próprios problemas e de mudar a qualquer momento, se tudo for propício para isso. E por hoje é só, gente. As referências estão na descrição do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, mandem sugestões de temas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.